Olá gente, tudo bom com vocês? Jean do Vinyl, Son do Vinyl em Recife, tá aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de um LP agora vamos gravar o LP de Oswaldo Bezerra O Rei do Brega, volume 2 da gravadora Fermata de 1982 então pra não demorar mais vamos gravar a música Aventureiro do Amor que é a segunda faixa do lado B de LP então vamos lá Jean do Vinyl, Son do Vinyl em Recife Seu grande amigo eu estou amargurado apaixonado por alguém que me deixou este alguém já lhe pertenceu antes de mim ela foi seu grande amor agora que comigo aconteceu da mesma forma que ela lhe abandonou reconheci ela, não gosta de ninguém é aventureira, não sabe que é o amor esta menina só vive de mão em mão coitadinha, não merece o meu calor eu fui um louco em querer os seus carinhos então sozinho agora ela me deixou meu grande amigo eu estou amargurado apaixonado por alguém que me deixou este alguém já lhe pertenceu antes de mim ela foi seu grande amor agora que comigo aconteceu agora que comigo aconteceu da mesma forma que ela lhe abandonou reconheci ela, não gosta de ninguém é aventureira, não sabe que é o amor esta menina só vive de mão em mão coitadinha, não merece o meu calor eu fui um louco em querer os seus carinhos então sozinho agora ela me deixou eu fui um louco em querer os seus carinhos então sozinho agora ela me deixou eu fui um louco em querer os seus carinhos então sozinho agora ela me deixou eu fui um louco em querer os seus carinhos É isso aí gente, essa foi a música Aventureiro do Amor Do LP de Osóto Bezerro, Rei do Brega Vol. 2 Então eu espero que vocês tenham gostado E não deixem de se inscrever e dar like no vídeo Eu nunca pedi isso no meu vídeo Mas eu estou pedindo agora Faltam 3 inscritos só para chegarmos a 400 E vamos ter um vídeo especial dos LPs que vieram de São Paulo para mim Então não deixem de curtir o vídeo aí Vamos lá, Leandro Vinil, sou no Vinil em Recife